Oi Amaury querido, olá a todos no Brasil. Eu falo direto aqui de Miami, onde estou acompanhando o 20º Brazilian Film Festival, um dos principais e mais tradicionais festivais de cinema brasileiro nos Estados Unidos. Me encontro agora aqui na Lincoln Road Mall, uma rua bem conhecida da cidade, em frente ao Colony Theatre, que é esse teatro antigo e no estilo art deco aqui de Miami e onde vai acontecer toda a mostra competitiva. Então, convido vocês agora a curtirem essa cobertura direto aqui de Miami, o 20º Brazilian Film Festival. Fabrício Boliveira está aqui representando dois filmes nacionais de grande sucesso no Brasil, que já estrearam no ano passado, mas que estão aqui inéditos nos Estados Unidos. Como é que está a sua sensação, a sua expectativa de estar nesse festival aqui de Miami? Ontem a gente fez a exibição do primeiro filme, que foi Operações Especiais, e foi ótimo. E o Nise da Silveira a gente apresenta no sábado aqui também. Eu espero que seja tão boa quanto. E é um filme super delicado e tenha feito um grande sucesso internacional. A Nise ganhou muitos prêmios na França, no Japão. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu personagem Nise e do seu personagem em Operações Especiais. Deixa eu só corrigir uma coisa que eu falei, que a Nise ganhou muitos prêmios. A Nise ganhou milhares da vida. Mas a Glória que ganhou. A Glória, a Glória, é verdade. Bem lembrada. E são personagens bastante diferentes. Um tem um contexto um pouco mais realista e é um filme contemporâneo, apesar de não se passar agora nos dias de hoje. Mas essa temática da polícia e de uma sociedade um pouco menos corrupta e uma polícia que trabalha em prol da sociedade. Então é uma discussão que está super em voga, né? Ainda mais por conta das manifestações que estão tendo agora no Brasil. E no Nise da Silveira eu faço um personagem que se chama Fernando Diniz, que é um personagem lindo, é um machista plástico que mora dentro de um manicômio e através do trabalho da Nise ele consegue reconstituir toda a organização mental dele. É um filme lindo e que se conecta muito com o mundo por conta de todo o olhar que se tem para as pessoas que têm problemas mentais. E fora isso, por conta do trabalho político da Nise da Silveira e todo o avanço por conta desse olhar dele, que está muito mais... dela, que está muito mais conectado com o humano e com o desenvolvimento humano do que qualquer tipo de dinheiro ou de instituição. Essa imagem, doutores, são imagens do inconsciente. A Mauri é outra grande estrela aqui do Festival Internacional de Miami, a Samantha Schmutz, que está aqui em cartaz com o filme dela, que está fazendo o maior sucesso. Estreou ontem no... Estou rica! Estou rica! Ai, desculpa, estou tão ansiosa, porque estou atropelando o Carol, linda, maravilhosa. Estou rica, estreou ontem. O filme é a história da Selminha, que é uma frentista, que do nada recebe uma visita, ganha uma herança de 300 milhões de reais. Opa! Só que para ela ganhar essa herança, ela tem que cumprir um desafio de gastar 30 milhões de reais em 30 dias, mas sem comprar nada. Ela tem que gastar mesmo, tipo esbanjar. Que delícia, que delícia. Pois é, mas aí não é tão delícia assim. Por mais que as coisas estejam caríssimas, hoje em dia, acaba não sendo tão fácil e essa é a aventura dela. Vira um problemão gastar esse dinheiro. Vira um problema, cara. Ih, eu estou fazendo o servo aqui para bombar meu Insta. Fala um tema. Corrupção. Saúde. Educação. Porque você não viu quanto é o salário dos professores. Faz aí. Não, 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 não. Guilherme Fontes, eu e a Ingrid Guimarães acabamos de sair da sua sessão de cinema do Chateau e bem que o Amaury me falou que realmente era um filme assim de primeira linha, imperdível, viu gente? Chateau realmente me tocou. Muito bonito. Que filme lindo. Que bom, que bom que você gostou. Foi uma árdua tarefa chegar até aqui, mas cheguei, cheguei e as pessoas gostaram e era o que mais importava. Agora, só recapitulando um pouquinho sobre a história da polêmica do seu filme. Na verdade, você muito bem explicou no programa Amaury Jr. que foi essa questão do tempo, da demora que foi para acontecer. Então, desde que você começou a filmar até hoje, foram mais ou menos 10, 12, 15 anos. Isso, a última vez que eu rodei foi em 2004. Em 2004. E muitos percalços, muita coisa aconteceu de lá até aqui, mas o filme conta a história do Chateau de uma maneira não cronológica. Que ótimo. Então, os atores ora estão jovens, ora estão velhos, caracterizados. Então, hoje, quando você assiste o filme e olha para ele, você fala assim, não, sim, passou o tempo, mas não tanto. A Leandra, por exemplo, a Leandra Leal, que faz o filme, ela começou o filme e ela tinha 15 anos. E está com a mesma carinha. Sinto muito. Não tenho culpa. E tem uma hora que a gente dá uma parada no filme e que ela, enfim, vem filmar, dois ou três anos depois, e ela sai de adolescente para uma mulher feita. Então, é meio mágico, assim, esse negócio do filme. Não teve problema. Desde quando alguém no Brasil tem autoridade para julgar o meu caráter? O embaçador não morreu ainda, não. A arma dele é escrita, escrita, escrita. Com um dedo, meu. Se algum suporte da luta, a pátria me chama, mano. Ah, Mauri, estou morrendo de saudade de você. Espero que você tenha curtido a minha cobertura do 20º Brazilian Film Festival. Eu deixo um grande beijo para vocês aí no Brasil. E agora eu vou curtir aqui um pouquinho essa rua de Miami que eu tanto adoro, a Lincoln Road Mall.